e não durou muito não viu mano papo reto é o que é o los angeles é isso é imóvel isso é imortals porque que acontece fui entramos na imortals a imortals era um time mano já muito bom no cenário os moleques já era fera só que os moleques nunca conseguia entrar no major no campeonato eles nunca tinham conseguido entrar o brabo e eu entrei mano nós com um mês e meio de time classificou pro major tá ligado caralho foi muito rápido um mês e meio eu fiquei na imortals dois meses e meio que eu fiquei na imortals dois meses e meio fiquei até o e chegamos na final do campeonato do major da copa do mundo se nós tivesse um ano de time nós tinha papado tudo pai você ficou dois meses e meio e aí meu deus baguei duas baguei três quatro cinco e aí e aí e 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 Isso é uma grande oportunidade para o Fnatic Rising. Isso poderia salvar o jogo para eles. Não importa, deep in this A bomb site, mas ele foi encontrado. Ele vai dois lados. Eles ambos têm essa informação agora. Tagged for KST, mas todos os kills estão no Kez. E ele pegou o NARB Jr. fora desse hole. E por cima vai o Regali, mas o Onker está indo para o ace. Todos os cinco desta round, se o Pepzol entrar. E aí está, Onker! Você que fala assim, ah, ele deu o CS de graça. Cara, você é muito otário, cara. Não, ele não deu. O CS está de graça. Você não recebeu o CS. Ele está de graça. É outra coisa. Cara, e aí enquanto você teoricamente pegou esse jogo de graça, você comprou oito caixas, faliu, três namoros e porra, velho. Se envolveu no mercado de cripto. Sim. O que é isso, né? Cheio de estilo. Frost Tessor vai sendo pressionado. São três jogadores. Está queimando. Frost, cego. Atirando no vento. Sabe nem para onde está atirando, meu amigo. Sabe nem o que está fazendo. São muitos jogadores terroristas. Mais uma vez, cego demais. Frost Tessor, 50% do house. Ele não está vendo nada. Nossa senhora, NQZ vai ter a chance. Vem a flashbang. Atento. Olha lá. Abertura. Pegou o primeiro lesboque. O segundo na movimentação. Errou no disparo. Chamou. Na pistolona. O tempo vai passando. Ele está cravado. Vai ganhando. Olha lá. No strafe. Agora a hora certa de dar a cara. Cadê meu filho? Molotovado. Errou no disparo. E면! Tomo na boca. NQZ. Entra no meio. Entra no meio. Entra no meio. Entra no meio. Está na minha vida. Da minha vida. Caiu areia. Eu caí 2attura. Então tá fixo pra procurar Não tá fixo pra procurar Ah tá muito sério Ah tá muito sério Pegou pokémon, pegou pokémon Poxa não para, Poxa não para Meu deus é a highlight Interconstruir PC É a highlight É a highlight Meu deus é a highlight Calma, calma Meu deus history, cala a boca Cara Ah né Mano esse moleque não tem família Esse moleque tá gritando Ganhou aqui Ele tá de boa Ó Ó Clipa pra mim Halsey Já bateu, já bateu Bateu algo diferente ali nessa primeira clipada ali né E aí ele vai chamar no segundo clipe Clipa pra mim Halsey Já bateu, agora bateu ó Agora bateu de vez ó Clipa pra mim, eu tô falando o pai tá curto Tá Beleza É o rolê da F1 Gal, curte F1 Gal? Curto, eu curto F1, tu curte? Pô todo dia mano Precisa de um lugar pra jogar sem passar estresse E ainda receber premiação por isso? Não, não procure mais Porque aqui na plataforma Ebuse Nós temos torneios diários com modos de 1v1, 2v2 ou 5v5 Com inscrições gratuitas E premiação em dólares hein Tá esperando o que rapaz? Inscreva-se agora e não perca essa oportunidade hein F1 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 Não. Eu tenho uma brisa, Gal, de tomar um tiro, velho. Quê? Pra ver de qual é. Molei default, molei default. É... Boa. Traga a lupa. Traga a lupa. Vamos embora. Passa o colão, passa o colão. Tem varanda. Consegue plantar? Consegui. Lembra a senha? Faz três, cinco, cinco. Aí tem fundo, aí tem fundo. Mano, tinha um cara no carro marotado, velho. Avançando, avançando, avançando. Tata, 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 calma, calma. Só contatoado. Que baita que eu tô de pistola. Você ganha, né? Tata, 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 tata,ursau! Oque Matou tem pêlido. сложно. Ensinados, né? Punidos aí. Essa aqui é a Tardia de Caxias, que é uma variedade nova. E aqui é a rubi, que é uma mutação da uva Itália Estas mais de mesa Aqui do lado, pederneiras Aqui, por exemplo, tem... Ai, ai, ai Aqui, por exemplo, tem... Ai, ai, ai Cara, deu pra sentir sofrimento Pra mim Doping tinha que ser liberado no esporte Cara, pra gente já falou uma vez Sobre isso, eu acho que não deveria ser Mas eu acho que tinha que vir Um, como é que chama o dono Do UFC? Tinha que vir o Dana White Um novo Dana White E fazer a Olimpíada Mutante E aí, é Esteroides Anabolizados Tá achando uma Q aqui na B antes Agora eu sou o Rocha Agora Peguei um pulzão Não, Fernand Ah, olha que tira Encontrou E agora Vai ficar complicado pra defesa NQZ aparece de alpe Que isso, NQZ Olha o que tá jogando E agora é no clutch NQZ de alpe de um lado Cello do outro 50 segundos Vai ter que jogar na experiência o Cello, hein Vai abrindo a mira Nossa Cello E vamos dar início aqui Que isso O que é isso, Exit Ele quer dar show, hein Meu amigo Exit três balanças E o round já tá muito bom pro BBR Regali mollied off the angle And so KST dead on the short side All the pressure on this Regali AWP Oh my god Regali down to the 1v1 Just Fuzi And Regali does it all Look at him Começou a adorar minha corrida Fazer flow, hoje é o que me inspira Hoje slow, mas correndo ainda E o meu show, hoje é minha vida Começou a adorar minha corrida Fazer flow, hoje é o que me inspira Hoje slow, mas correndo ainda E o meu show